Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, hoje eu vou fazer um desenho de imaginação, para isso eu vou estar usando uma P003 com GFIT HB, então vamos ao esboço. Eu pensei em uma elfa e dessa vez eu pensei em um desenho em 3 quartos, tipo um retrato, eu não faço muito desenho assim, normalmente é fácil de corpo inteiro, então vamos começar o esboço. Na medida que eu vou fazendo, eu vou arrumando, porque no esboço a gente sempre faz uns errinhos, mas depois a gente corrige quando está com o desenho final. Eu não gostei do rosto e se não me engano eu não fiz. Ficou meio para baixo, botei ele um pouquinho mais para cima. Eles vão me ver apagando tudo e arrumando tudo. É isso aí. Porque as vezes não fica na medida certa e a gente arruma, né gente? Então eu estava só arrumando para ficar parelhinho. Agora sim. Tinha botado muito para baixo, então eu me dei contas e arrumando. As vezes tu consegue se dar com o não no grafite, as vezes só quando tu vai finalizar, tem que refazer tudo antes de finalizar. Bem complicado. Mas ela ficou bem bonitinha. Esse desenho foi para um quadro, gente. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou finalizar, gente, começando pelos olhos E outro lado Eu troquei a gradação da caneta porque é uma caneta um pouco mais grossa E até a próxima E até a próxima Esse desenho é bem detalhado, gente É um desenho grande, ele ficou bom Agora eu vou apagar tudo para deixar o grip de baixo Todo o desenho Cuidando para não almoçar Agora eu vou passar a cor de pele E esse desenho é bem detalhado Botei um amarelo meio brilhante no cabelo E aí E aí E aí Verde marcador No meio do busto Na roupinha, né Também verde mais escuro no colar E na fita E também na manga E nas fitinhas Daqui essa fita eu vou trocar com a dourada depois Um rosa bem clarinha nas bocinhas Um pouco de roda na boca Um batonzinho E um rosa bem clarinha E um aberto escuro O chocalíptico no olho Além disso, dourada em muitos detalhes A fita da vasinha dourada, aquela fita do lado esquerdo. Ok, esse é o resultado final, gente. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like. Se gostaram do canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Bye, bye!